Mais de 20 milhões de adolescentes brasileiros devem buscar os postos de saúde para receber a vacina contra o HPV. Convocação é do Ministério da Saúde que lançou hoje uma campanha de mobilização. Carlos Quisato está na Secretaria de Saúde de Rio Preto e ao vivo tem os detalhes para a gente. Carla, bom dia para você. Como é que está a cobertura vacinal aí na cidade? Oi, Casa Grande. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Entre as meninas, a segunda dose dessa vacina não está tão baixa não, viu? Está em 64,8%. Está baixa entre os meninos, 27% essa segunda dose. E é por isso que a gente está aqui, vai conversar com a Michela Barcelos. Michela, então o Ministério da Saúde está chamando essas pessoas que não tomaram essa segunda dose. Bom dia. Bom dia. Como a cobertura está baixa, uma vacina extremamente importante, que faz parte do calendário da criança e do adolescente, o Ministério está aumentando a divulgação para alertar os pais, para aqueles que nunca tomaram, receberem a primeira dose do esquema e para quem está em atraso, às vezes perdeu aí, se esqueceu dessa segunda dose que foi agendada, é uma oportunidade de estar lembrando e procurando uma unidade de saúde. Agora, os pais às vezes ficam na dúvida, né? Começa aos 9 anos e vai até os 14. 9 anos é muito cedo para dar vacina, por isso que muita gente também acaba não levando? É, isso é uma coisa que tem prejudicado bastante. Essa é uma vacina que deve ser feita nessa faixa etária por uma série de motivos. Uma delas é que nessa faixa etária a resposta à vacina é melhor. A produção de anticorpos é mais alta, isso já ficou evidenciado em estudos. Então, não é precoce vacinar uma menina de 9 anos. Essa imunidade já se sabe que ela é duradoura e é óbvio que é melhor a gente estar vacinando num período que a resposta é melhor e também antes que ela se exponha ao vírus, que esse vírus, todo mundo sabe, ele pode ser transmitido por relações sexuais. Então, na vida adulta é muito comum as pessoas se exporem ao HPV. Importante, então, que todas as pessoas nessa faixa etária se vacinem, né? A importância dessa vacina é muito grande. Sim, é importante. Para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. O esquema é de duas doses, sendo que o intervalo entre as doses é de seis meses. Então, quem não tomou, procure uma unidade de saúde. E quem já tem a primeira dose, dá uma olhada na carteirinha que está agendado. E se tiver em atraso a segunda dose, também deve procurar. Lembrando que o HPV, ele pode desencadear diferentes tipos de câncer. Não só o câncer de colo do útero, né? Que atinge mulheres, mas na população masculina também. Como câncer de ânus, de pênis, de garganta, de boca. E a gente pode estar prevenindo essa infecção por meio da vacina. Tá certo, então, Michela. Muito obrigada pelas suas informações. Tá aí, então, né, Casa Grande, o alerta para as mães que têm filhos nessas idades. Levar, então, olhar primeiro a carteirinha de vacinação. E depois levar, então, a qualquer unidade básica de saúde. Para dar, então, essa segunda dose da vacina. Eu volto com você. Isso é fundamental. Esse é o nosso papel também de compartilhar a informação e mostrar a importância de tudo isso. Para evitar problemas de saúde aí para o seu filho, para o seu neto. Quem quer que seja, que esteja aí nessa fase, nesse período de vacinação. Obrigado, viu, Carla, pelas informações ao vivo de Rio Preto.